Bom dia, professores. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de reunião. Espero que todos vocês estejam bem, para que nós possamos ter uma boa reunião. Hoje nós vamos estar falando sobre o plano de recuperação. Eu já falei com vocês, dei uma leve introdução do plano de recuperação e falei para vocês que a Secretaria estava preparando um documento orientador para esse plano de recuperação, que começa agora, para nós, que começa agora em outubro, voltando presencial ou se nós ficarmos ainda remoto. Então, esse plano vai ser apresentado para vocês dentro dos moldes que a Secretaria nos encaminhou, só que eu já adianto para vocês que não é muito diferente do que eu já falei para vocês quando eu preparei uma sequência e trouxe ela mostrando para vocês passo a passo o que era uma sequência de aula, o que deveria, como nós devemos desenvolver a nossa aula dentro do plano de recuperação e alguns detalhes que a Secretaria nos detalhes que a Secretaria trouxe e eu vou estar mostrando para vocês. Mas eu acredito que em breve a própria Secretaria, no momento de ATPC pela EFAP, ela vai estar abordando novamente com vocês. Então, nós vamos estar mais do que preparado para estar recebendo essas informações e estar por dentro de tudo que está acontecendo e o que ela está esperando de nós, os professores, que nós façamos com os nossos alunos lá na sala de aula, tá? Se voltar presencialmente, vamos colocar isso em prática, presencialmente, gradativo. Se nós não voltarmos presencialmente, nós vamos estar fazendo isso com adaptações no mesmo modo que nós já estamos fazendo, tá bom? E aí, claro, ela dá esse plano de recuperação com o intuito que todos os municípios voltem às aulas em tempos presencial. Mas se não voltar, dependendo de cada município, aí nós vamos ter que ir nos adequando com o plano que foi proposto. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou estar compartilhando com vocês o primeiro PPT. Recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática. Esse será o tema do nosso ATPC de hoje. Esse ATPC, esse ATPC que vocês estão vendo é aprofundamento nos componentes, além de língua portuguesa e matemática, é que o documento, nós sabemos que português e matemática já estão aí, que é o aprender sempre, com todos os moldes para ser aplicado lá na sala de aula. E nós vamos estar fazendo a recuperação na nossa disciplina. Como eu disse, nós não estamos para ajudar, para apoiar, parece que a gente não faz o papel nosso, que nós temos que fazer lá na sala de aula, parece que é só português e matemática. Não, todas as disciplinas estão interligadas com as habilidades que eu tenho na minha disciplina de inglês, geografia tem, na disciplina de geografia, a habilidade para ser desenvolvida, que história tem, sociologia tem, ciências tem, química tem. Todos nós estamos interligados para que os alunos avancem. As habilidades, elas não são distintas, elas não estão completamente desconectadas. Não, pelo contrário, as habilidades, elas estão conectadas. Haja vista, se você for pegar todas as habilidades que tem lá na base, você vai ver que a habilidade que já foi trabalhada no primeiro bimestre, em outra disciplina, você vai encontrar na sua disciplina de inglês também. Então, português e matemática tem um material específico para ser desenvolvido, e nós vamos desenvolver a recuperação dentro das nossas habilidades também, que nós somos o suporte para essas duas disciplinas. Claro, nós vamos dar mais suporte para a língua portuguesa, e a parte de química, física, vão dar mais suporte para a parte de matemática. Mas nós desenvolvemos a nossa aula com os nossos conteúdos, que vão dar suporte para essas duas disciplinas, que são essenciais para estruturar o ensino dos nossos alunos. Qual é o objetivo dessa pauta hoje? Apresentar o documento orientador, que tem como finalidade propor aos professores dos componentes curriculares, além de língua portuguesa e matemática, sugestões de como elaborar seus planos de aula, de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com seus estudantes, mostrar como foi elaborado o documento orientador, considerando o seguinte procedimento. Os componentes elencaram uma habilidade essencial de ano e série, e a partir dela foram identificadas habilidades de suporte, habilidades de outro ano e série, que contribuam para o seu desenvolvimento. Foram elaboradas atividades voltadas a apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada. Esse é o objetivo da nossa pauta de hoje. A pauta. Vou estar lendo um texto para vocês, como sempre, eu gosto de fazer essa leitura, para a gente dar um pontapé inicial, que é a reflexão do dia. Vou estar dando um feedback do ATPC Escuta e Empatia. Vou estar falando da Olimpíada de Inglês. Vou estar apresentando para vocês o documento orientador do plano de recuperação e aprofundamento, além de português e matemática. E vou estar falando da avaliação. Não a avaliação do termo avaliação, eu vou estar falando da nossa avaliação, que não deu muito certo no nosso último ATPC, mas hoje eu trago ela com uma outra carinha para que fique mais claro o nosso entendimento. Tá bom? Reflexão do dia. A idade de ser feliz. Será que nós temos idade para ser feliz? Existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizar, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente. E desfrutar tudo com toda intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Fase dourada em que a gente pode criar e recliar a vida. A nossa própria imagem e semelhança é sorrir e cantar, e brincar e dançar, e vestir-se com todas as cores e entregar-se a todos os amores, experimentando a vida em todos os seus saberes, sem preconceito ou pudor. Tempo de entusiasmo e de coragem em que todo desafio é mais um convite à luta que a gente enfrenta com toda disposição de tentar algo novo, de novo e de novo, e quantas vezes for preciso. Essa idade, tão vulgar na vida da gente, chama-se presente e tem apenas a duração do instante que passa, doce pássaro do aqui e agora, que quando dá por ele, já partiu para nunca mais. Então, a idade de ser feliz é hoje, é agora, é o nosso presente. E aqui eu trago pra vocês o fio condutor 2, porque o fio condutor 1 e o fio condutor 3 eu já deixei na pasta do dia do ATPC de hoje, do dia 30. Então, está lá o nosso fio condutor 1 e 3, porque são respostas por escrito. E aí, ia ficar muito cansativo eu trazer ela para o ATPC. Então, eu já deixei lá na pasta. Esses, como são o gráfico 2 e o 4, então eu trouxe pra vocês, que a gente faz uma leitura rápida. Você acredita que hoje os estudantes valorizam os professores e a escola? Muito bem. Nós estamos aí com 50,7% que os alunos valorizam a escola. E 40% aí, que talvez eles valorizem, 9,3% dizem que os alunos não valorizam. Você acredita que hoje os estudantes valorizam os professores e a escola? 54,7% diz que sim. 36% talvez. E 9,3% dizem que não valorizam. Os alunos, será que percebem tal relevância? 36% dizem que os alunos percebem a tal relevância e a importância da escola. 57,3% dizem que não. E nós temos uma porcentagem pequena aí, que fala que não aceitam, que eles não não vêem essa relevância na escola. Professor, você consegue perceber a relevância da escola para a sociedade? 94,7% consegue enxergar. Uma outra porcentagem pequena, talvez uma menor ainda, diz que não. então nós estamos aí com a maioria dos professores que conseguem perceber que tem relevância, a escola tem relevância sim para a sociedade. Professor, você se sente relevante para os seus alunos? 85% dizem que sim, 14,7% talvez. 85,3% eles se sente relevante, 14,7% não se sente relevante. Então, aqui eu quero dizer para vocês, quem está nesse 14,7% que está no talvez, vamos pular para o azul, porque nós somos relevantes sim para os nossos alunos. haja vista que aqueles alunos que não querem estudar, que não têm ainda a ideia do conceito do que é estudar, do que é ter um professor, porque um professor não é só na sala de aula, nós temos professor por toda a vida, por todo o percurso que nós caminhamos. Então, um professor, ele é relevante sim, na vida dos alunos. fio condutor 4. Vamos ver o que o fio condutor traz para nós? Como foi minha conectividade com os estudantes nesse período? Então, 58,7% fala que fala que foi boa. 25%, não, 25 pessoas, 33,3% acha que foi regular. Então, nós temos uma margem pequena aí que foi uma conectividade ruim e outra é uma margem menor ainda e diz que foi excelente. Nós sabemos sim que a conectividade com os alunos nesse período foi um pouco dificultosa. haja vista que nós não temos aí a mesma quantidade de alunos que nós tínhamos no presencial. Apesar que no presencial a gente já tinha também aqueles alunos que abandonam, aqueles alunos que vêm mais falta do que estão presente, já é difícil. Agora, nesse período dificultou um pouco mais ainda. Então, eu acho bem complicado a gente colocar a conectividade com esse como excelente porque excelente se a gente tivesse, vamos supor, as nossas dez salas de aula com todos os nossos alunos que já estavam participando. Se realmente existe professor dentro do nosso grupo de professores de inglês que conseguiu isso, vocês estão de parabéns. Tá bom? Mas eu vejo que a maioria está lutando para chegar nessa excelência porque a conectividade de ruim, boa, excelente, regular, nós estamos ali do regular passando para boa ou permanecendo na boa, já saiu do regular, tá bom? como espera que será no retorno? Excelente, 16%, 18,7% regular, 65,3%, boa, eu também vejo esse lado aí que será boa partindo para o excelente. conseguiremos voltar a sentir as reações dos estudantes? Olha que maravilha, 98,7% para que nós vamos voltar a sentir as reações dos estudantes. E aí conseguiremos vivenciar as reações dos estudantes presencialmente? Sim, conseguiremos. 98,7% dos professores falam que nós vamos vivenciar as reações dos estudantes presencialmente? Sim, mais breve do que nós imaginamos. até que ponto isso, a vivência, faz diferença nas relações de aprendizagem? Um, nenhum, dois, pouco, três, muito, quatro, muitíssimo. Então, aí a gente vem com 41,3% de muitíssimo e 54,7% a gente tem alguns professores que falaram muito e o restante aí está no item dois, que é pouco. Dizemos falta presencialmente aos estudantes? Sim, e muito, muita falta, como eu já coloquei lá atrás. Aqueles alunos que não sabem ainda o significado de estudar, a importância da escola, o seu devido valor na sociedade, está ali, baixíssimo, mas fizemos falta aos nossos estudantes, sim. Agora eu falo para vocês, se vocês não tivessem um PCNP de inglês como apoio, trazendo para vocês uma formação direcionada para a língua inglesa, dando esse suporte, vocês sentiriam falta. Claro, muitos não valorizam, a gente já sabe isso, por que tanto a TPC, por que não sei quantos a TPC, por que essa formação, de novo falando disso, nós entendemos perfeitamente, mas nós sabemos também, se não tivesse esse feedback, se não tivesse esse contato com vocês, vocês estariam falando, para que PCNP de inglês? Exatamente, ou para que PCNP de outras disciplinas? Haja vista que não dá formação, não traz não traz o que está colocando, não propõe, não traz uma exemplificação, não fala conosco, então, nós fazemos falta sim, pode aquele falar ao contrário, que não vai deixar de realmente ser o que está acontecendo, sendo, então, nós fazemos falta sim, claro, nós não vamos fazer falta para 100% de qualquer grupo que nós estivermos, mas que a gente faz falta em determinado aspecto que nós trabalhamos, em contato com o outro que está esperando, nós fazemos falta sim, e não deixa ninguém falar ao contrário para vocês, professores, nós fazemos falta para os nossos alunos sim. E ali eu encerro, né, com todo o feedback da nossa reunião, e entro falando da Olimpíadas de Inglês. Sobre a Olimpíadas de Inglês, qual o objetivo da Olimpíadas de Inglês? A Olimpíadas de Inglês é um concurso cultural de caráter pedagógico e recreativo para promover a democratização do inglês no Brasil. Acabei recortando e colando e deixei Brasil ali com letra minúscula. Me perdoa, professores. Eu vi que na hora que eu recortei e colei, estava escrito com letra minúscula, e na hora de corrigir, teve essa falha. ela visa estimular o aprendizagem do idioma entre estudantes e professores de escolas públicas e particulares. Está prevista para acontecer em todos os estados do país, de 19 a 31 de outubro de 2020. Então, por que que eu marquei ali o Google Classroom embaixo? Eu marquei por quê? Se eu for esmiuçar toda a Olimpíada de Inglês, eu vou pegar um tempo muito grande do nosso ATPC. Então, eu já deixei lá na pasta uma pasta específica somente para falar da Olimpíada de Inglês, lá dentro da nossa sala do Google Classroom, professores de lenda. Então, eu peço para vocês que vão lá, assistam o vídeo de abertura, tem um passo a passo de como vocês vão fazer para estar envolvendo os seus alunos, quais são as premiações, com quem eles vão estar concorrendo. Então, é um momento deles estarem tendo contato com a língua inglesa. Então, nós temos que oferecer o máximo de caminhos aonde os alunos vão se encontrando dentro da língua inglesa. e vão descobrindo o seu gostar do inglês, o seu aperfeiçoar da língua inglesa. Então, eu sugiro que vocês leem lá o passo a passo de como os alunos participarem e que vocês possam incentivar os alunos a participar dessa Olimpíada de Inglês. Tá bom? E aqui eu venho com a nossa Evaluíria, né? Que é a nossa Avaliação, Evaluation. Né? Então, aqui eu coloquei as mãozinhas de 1 a 4 e o que cada mãozinha ela vai representar. Né? E assim vai estar lá na nossa Avaliação. Aquela Avaliação que já foi, ela já foi. Né? Então, o que já foi, já foi. E agora eu peço para vocês avaliarem nesse formato que está agora. O número 1, I don't get it, I need help. O número 2, I got some of it, I need, need help. O número 3, I get it, I can do it by myself. E o número 4, I have got it, I can, teach it to a friend. Então, essas são as frases que vocês vão verificar quais são os números que vocês vão avaliar o contexto de hoje. Como vocês vão estar avaliando se é o número 1, se é o número 2, se é o número 3, se é o número 4. Então, aqui está o modelo de como vai ser a nossa Avaliação. Então, todas as vezes que tiveram avaliação, eu vou estar colocando o que corresponde cada número para não ficar naquela dúvida. Claro, que quando eu coloquei na outra, era para colocar ela evoluindo. O 1, quase nada, o 2, mais ou menos, o 3, vocês entenderam, era para colocar nessa evolução. Então, claro, cada um colocou da forma que conseguiu enxergar, alguns ainda me perguntaram. então, eu fiquei sem trazer o feedback da nossa reunião. Mas eu gostaria muito do feedback desse tema de hoje, que é do plano de recuperação. Como que está no entendimento de vocês todo esse contexto que nós já estamos abordando, acredito que na TPC da escola vocês também estão abordando. Tá bom? Então, agora eu encerro esse PPT e vou estar compartilhando um outro PPT com vocês. Tá bom? Tá bom? E aí e aí E aí Tchau. O tema do PPT é o mesmo, porque é o tema geral, eu só estou dando continuidade com o outro, porque nós estávamos dando um retorno do nosso ATPC e o início desse tema. Tá bom? Então, aqui eu já passo, nós estamos com orientação desse documento, além de língua portuguesa e matemática. Essa orientação que eu estou passando para vocês hoje, essa orientação veio para todas as disciplinas. Etapas da metodologia de recuperação e aprofundamento. Na elaboração das atividades, foram consideradas as seguintes etapas. E aqui, o que eu falo para vocês dessa etapa? Essa etapa, eu já falei para vocês lá atrás, anteriormente, naquele outro ATPC. É onde eu expliquei que é ativação, é quando a gente faz a pergunta, é onde a gente vai apresentar o tema que a gente vai desenvolver e vai trazer dos alunos o levantamento dos conhecimentos prévios. Isso aí vocês já estão carecas de saber. E desenvolvimento é toda a nossa intervenção pedagógica, quando nós vamos trabalhando com os nossos alunos, ali desenvolvendo toda a explanação do tema que você está apresentando para os alunos. Toda a explicação, todo o exercício, atividade, jogos, está tudo ali no desenvolvimento. E a finalização é quando você chega no fim que você contempla o seu objetivo da aula. Caso você ainda não contemplou, o que eu já disse para vocês? Você já deixa, você já encerra aquela aula, já com um ponto para a próxima aula, para você continuar desenvolvendo. Não é porque deu o sinal, acabou minha aula, vou embora, pego meu material. Não, antes um pouquinho de dar o sinal, eu tenho que parar a aula, chamar a atenção dos alunos para que eles voltem, que muitas vezes eles estão ali entertidos, desenvolvendo a atividade, fazendo um exercício, discutindo ali com o seu colega. E aí deu o sinal, a gente sai da sala. Não, nós temos que chamar a atenção dos nossos alunos, que não deu para concluir ainda o objetivo da aula. E aí nós vamos dar continuidade na próxima aula. Tá bom? Sempre deixando já uma coisa ligada para a aula seguinte. Isso ajuda muito. Então, para cada componente curricular, foi apresentado, como eu disse para vocês, um exemplo de como pode ser feito. E ali, há apresentado também as três principais etapas, ativação inicial, desenvolvimento e finalização. Então, porém, cada professor irá realizar o trabalho, considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre deste ano. Podendo usar a mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem de estudante. Então, quando eles falam, podendo usar da mesma lógica, é que vocês podem usar da habilidade essencial, lá do oitavo ano. Foi aquela sequência que eu passei para vocês, se vocês acharem interessante, usa ela. Aqui eles vão apresentar do nono ano, e se não me engano, do terceiro ano do ensino médio. Então, vocês podem pegar essas mesmas aulas e aplicar lá no plano de recuperação de vocês. Se vocês não quiserem, vocês pegam e desenvolvam outra aula. Mas o que eu trago para vocês, e o que eu já trouxe, são sugestões, tá bom? De aulas. E aqui ele dá o exemplo que cada professor deve desenvolver a recuperação e aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar de seus estudantes. Porém, para apoiar na organização do trabalho, apresentamos sugestão que... Professores de componentes curriculares que têm duas aulas semanais, trabalhem uma aula a cada 15 dias, focada em recuperação e aprofundamento. Eles deixam até aqui embaixo. Observação, esta é apenas uma sugestão. Cada professor pode adaptar de acordo com as necessidades de seus estudantes. Então, o que eu quero dizer para vocês, essa recuperação, o professor tem que identificar a habilidade essencial do primeiro bimestre, que o professor não conseguiu atingir o objetivo na íntegra. Ficou meio capenga, você foi para a próxima, você viu que aquilo ali não ficou muito legal. Então, você retoma com os seus alunos. Só um minutinho. É, fica difícil falar o tempo todo, sem intervenção. Aí vai secando um pouco a voz aqui. Então, vocês vão reconhecer lá com os seus alunos qual a habilidade essencial que não ficou legal, que o aluno não aprendeu da forma que deveria aprender, que o professor sabe quando ele vai para a próxima e viu e sentiu que a sala ainda não ficou legal, mas ele tinha que dar continuidade, acabou indo e deixou aquela ali um pouco em defasagem. Agora, vocês vão voltar, retomar lá o primeiro bimestre e verificar quais são as habilidades essenciais e qual a habilidade daquela turma que não ficou adequada para aquele ano e série. E aí, aquela habilidade, vocês sabem que vocês têm que verificar no ano e série anterior as habilidades de suporte. que para que o aluno desenvolvesse aquela habilidade, ele precisaria ter outras anteriores. Lembram quando eu trouxe a do oitavo ano para vocês? Que era para trabalhar com o futuro, mas eu tinha lá o passado e o presente também, que eram as habilidades anteriores, que essas habilidades iam dar suporte para desenvolver o tempo futuro? Com argumentos, com previsões, então, é isso que vocês têm que verificar dentro das habilidades essenciais, tá bom? Aqui ele fala que quando nós temos duas aulas, é para utilizar uma do bimestre vigente e uma para trabalhar a recuperação, tá? Se vocês também observar que nesse formato não dá para desenvolver com os alunos, vocês conversem aí com os seus professores, com a gestão da escola, como vocês vão organizar o plano de recuperação para ele ser aplicado na escola. O que eu quero dizer para vocês, não se atente assim de querer passar, de querer cumprir ali aquele bimestre, que a gente sabe que sempre fica coisa sem nós terminarmos. E aí a gente pode dar continuidade num bimestre no início do ano. Já trabalhei com escola, o qual houve vários atropelos pelo meio do caminho, e nós não conseguimos encerrar o quarto bimestre. O quarto bimestre ficou pela metade, o quarto bimestre ficou só com um terço trabalhado. Então, nós começamos lá no nosso planejamento do início do ano, que todas as séries, né, quando não tinha todo esse trabalho de... que nós temos agora de orientação da secretaria, nós colocamos lá no plano, né, do planejamento, do início do ano, que nós iremos retomar os 15 primeiros dias com o quarto bimestre. De todas as séries. E aí nós pegamos aquele quarto bimestre, vimos as habilidades, e nós iniciamos trabalhando 15 dias com eles, até que o material chegasse, e nós começássemos a trabalhar o material que estava chegando, que era ali em março, meados de março. E ali nós começávamos a dar início ao primeiro bimestre com aquelas habilidades. Então, eu não sei, cada escola tem o seu formato, a sua carinha, então que vocês conversem com a gestão da escola e vejam qual o melhor formato. Esse exemplo que eu acabei de dar de uma escola, foi o grupo escola, justamente com a gestão da escola, que optou por fazer isso, fazer uma retomada do quarto bimestre, da onde nós tínhamos parado, para nós darmos continuidade e não deixar o quarto bimestre sem trabalhar. Porque muitas das vezes o quarto bimestre fica sem trabalhar, e a gente inicia o próximo bimestre, naquele ano sério, do primeiro bimestre, e o quarto bimestre ficou por isso mesmo. Então, não. Aí você tem que ver se essas duas aulas semanais, pegando uma aula do bimestre vigente, com uma aula do bimestre de recuperação, a cada 15 dias para trabalhar. Vai dar certo? Não vai dar certo? Então, são sugestões que eles propõem para que os professores façam. Já peguei a escola, que eu estou acompanhando a TPC, que eles irão desenvolver um projeto interdisciplinar, onde todos os professores vão, todos os professores, tirando português e matemática, os professores das demais disciplinas, que irão desenvolver um projeto, um projeto para desenvolver o plano de recuperação. Então, tem o tema do projeto e todos os professores de todas as disciplinas, com exceção dessas duas que eu já falei, irão verificar a habilidade essencial, a habilidade de suporte, para desenvolver com os alunos. Então, cada escola tem a sua carinha, tem o seu formato, e cabe o seu professor fazer o que é melhor para a sua escola e que atenda os seus alunos. Tudo bem, professores? Então, aqui eles falam, para apoiar o trabalho dos professores e aprendizados dos alunos, a partir de 13 de outubro, é previsto que algumas aulas do Centro de Mídia sejam focadas na recuperação e aprofundamento, com retomadas de habilidades essenciais para o percurso educacional. Então, nós vamos ter vocês trabalhando a recuperação e o Centro de Mídia também trazendo aulas focadas na recuperação e aprofundamento, retomando as habilidades essenciais. E todas elas baseadas no currículo paulista e, no caso, o ensino fundamental, o ensino fundamental no currículo oficial vigente no ensino médio. Tá bom? Então, nós temos aí o currículo paulista do ensino fundamental e no currículo oficial vigente no ensino médio. Aqui são os números, os códigos que aparecem para que nós possamos entender. Eu já trouxe também para vocês, mas nada... Sempre é bom a gente estar retomando para memorizar isso, né? Primeiro par de letra indica a etapa do ensino fundamental, primeiro par de número indica os anos que se refere à habilidade, o segundo par de letra indica o componente curricular e o segundo par de número indica a posição da habilidade. Então, aqui a gente tem EF06GE15 e um asterisco. Vamos fazer a leitura de tudo isso. Então, elaborar hipótese para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Então, nós temos essa habilidade do sexto ano. Então, o asterisco que aparece ali depois do 15 indica que é uma habilidade específica do currículo paulista. Agora, elaborar hipótese é o verbo que indica o processo cognitivo de enfoque. Para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem é o complemento do verbo que vai nos indicar o objeto de conhecimento, a temática e o conteúdo. Em diferentes lugares e tempo, são os modificadores. Indicam o contexto, escala espacial ou temporal ou especificam a temática. Então, aqui eles deram, esmiuçaram muito bem o código alfanumérico do nosso currículo paulista. O que cada um representa, o que toda a escrita da habilidade, ela representa para nós. Então, eles deram passo a passo. Não tem como a gente perguntar, falar, da onde eles tiraram isso? Isso não existe. É porque eles não pisaram numa sala de aula. Eles deveriam ir lá. Eu concordo em partes e outras não. Por quê? Tudo isso tem um estudo e tem uma fundamentação no que eles estão falando. Muitas das vezes, a gente acaba fazendo alguns comentários porque a nossa realidade é muito aquém do que está colocando. E nós sabemos que são dificuldades imensas. Nós nem tanto, mas a gente for lá pelo interior do Nordeste, a gente vai ver que é muito mais complexo toda essa colocação. Mas nós, enquanto professores, temos que ter todo esse conhecimento, todo esse estudo. O aluno não precisa. O aluno não. Mas nós, professores, devemos saber, sim, a essência de cada coisa que é colocada para que nós possamos estudar, para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos entender aonde nós vamos chegar e aonde nós queremos chegar. Feita essa introdução, apresentarei nos próximos slides sugestões e exemplos específicos para os componentes. Então, agora eu venho com vocês com uma tabela que tem um link que vai direcionar os exemplos e sugestões de trabalho pedagógico. Nesse momento, o link, ele não está, eu tentei antes, clicando, ele não está direcionando. Mas as aulas já estão ali como exemplo. Não sei se eles não deram o link para ir diretamente, mas o slide, o link não vai direcionar, porém as aulas já estão preparadas. Então, eu já trouxe para vocês. Não sei como que eles fizeram esse link. Vou apresentar para vocês essa tabela. Aqui está a tabela. Então, essa tabela que eu estou falando do ensino médio, se você clicar, ela não direciona. Dos anos finais, se você clicar, ela também não direciona. mas os exemplos das aulas, elas estão logo em seguida. Talvez eles vão linkar ainda, mas não linkaram. Tá bom? Mas aqui eu só trouxe um exemplo que pode aparecer no documento para vocês, mas os exemplos que nos interessam, eles vão estar aí. Tá bom? Vamos começar pelo ensino médio, área de linguagens e língua inglesa. Matriz de habilidades essenciais. O objetivo é apoiar o desenvolvimento de aprendizagens essenciais para o percurso dos estudantes. Por que é falado tanto de habilidade essencial? Porque esse momento é um ano diferenciado. Então, nós sabemos que não vamos conseguir desenvolver com os nossos alunos todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas nesse ano de série. Mas nós sabemos que existe uma habilidade ali essencial que é o pulo do gato para o próximo ano de série. Então, nós vamos estar sempre falando da habilidade essencial. Então, essa habilidade essencial que vai dar o suporte que a gente não pode deixar de trabalhar com ela. Por isso que essa recuperação ela é mais do que essencial. Precisamos pegar essa habilidade essencial e deixar ela bem clara, ela bem desenvolvida para que o aluno realmente se... O aluno realmente, com a palavra que eu poderia falar, não é interiorizar. O aluno realmente venha a ter o conhecimento, venha a ter a compreensão dessa habilidade para que ele não perca o ensino ali da... da próxima série que o professor vai desenvolver uma habilidade. Então, que essa habilidade seja realmente desenvolvida. Ah, que os alunos venham se apropriar realmente dessa habilidade. Essa palavra que eu estava buscando. Que os alunos venham se apropriar dessa habilidade para que não faça falta na próxima série. Então, qual é a habilidade que eu trago para vocês? A habilidade do terceiro ano do ensino médio, a habilidade essencial, localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumentação. Então, como localizar... Já trabalhei em ATPC com vocês quando eu falei como nós, professores de inglês, desenvolvemos a mesma habilidade que a AP vai pedir para os alunos localizar e interpretar informações em um texto. E ali, claro, que nós vamos dar estrutura para que o aluno consiga fazer, construir a sua argumentação com determinado assunto. Então, aí nós vamos apresentar para os alunos uma estrutura em inglês. Mas localizar e interpretar informações em um texto, isso nós já trabalhamos desde lá do sexto ano com os nossos alunos. e eu já apresentei para vocês como nós fazemos esse ensino, que é lá com a estratégia de leitura de skin e skin. Então, nós já estamos trabalhando com essa metodologia se arrastando por todas as séries. e então nós conseguimos desenvolver essa habilidade e retomar com os nossos alunos para que eles consigam construir a argumentação. Então, o nosso foco é que o aluno construa uma argumentação em cima de um texto o qual eles acabaram de ler. Então, nós sabemos que língua portuguesa o que eles mais fazem é a argumentação do terceiro ano do ensino médio porque os alunos vão ter que saber argumentar vão ter que ter a sua refutação lá na sua redação, que é o que ganha mais ponto no Enem, é onde muitos concursos pedem para nós mesmos de professores. Então, o que nós temos que ensinar os nossos alunos? A fazer argumentação em inglês. E colocando a argumentação em inglês, nós estamos ensinando também os alunos a escreverem bem em português. Por isso que eu disse que nós não somos, nós não devemos parar nossa disciplina e nós não vamos aonde eu posso ajudar. Não, não é que aonde nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar, sim, quando nós fazemos o nosso trabalho bem feito dentro da nossa sala de aula com os nossos alunos. Eu não preciso perguntar para o colega de língua portuguesa aonde eu posso ajudar ele. Não, nós sabemos exatamente onde nós podemos ajudar os nossos professores, como nós podemos realmente trabalhar como suporte. Eu não gosto muito da palavra ajudar, porque parece que quem está ajudando está meio que desocupado, né? Parece que está meio desocupado. Ah, o que eu posso te ajudar a fazer? Não. Então, eu estou apoiando português em tal, em tal, em tal habilidade, porque os alunos estão em defasagem. Ah, a defasagem que foi estipulada em língua portuguesa é leitura, então, eu vou trabalhar, vou dar enfoco na habilidade essencial lá do meu aluno, na habilidade de leitura, mas dentro do meu contexto e da habilidade de leitura que tem lá. Aqui, quando a gente fala localizar e interpretar informações, não tem como localizar e interpretar informações se eu não estiver trabalhando a leitura com os nossos alunos. Quando eu falei do scan e do skin, do scan e do skin, o que que eu falo para vocês? Eu estou falando de leitura, estratégica de leitura, uma leitura rápida e uma leitura com um pouco mais aprofundada. Então, eu estou trabalhando aqui a habilidade essencial que foi apontada lá em língua portuguesa. Então, é isso que vocês têm que entender e quando vocês estiverem participando do ATPC, colocarem ali para o seu professor, para os seus colegas, para o coordenador, o tipo de habilidade que vocês estão trabalhando e que estão ali dando suporte para a habilidade essencial que foi destacada como defasagem em língua portuguesa. Tá bom, professores? Então, vamos ver como que foi desenvolvido aqui. aí nós temos a habilidade de suporte, compreender os conceitos de língua estrangeira e de língua franca e refletir sobre o papel da aprendizagem de línguas estrangeiras no mundo. Reconhecer os usos de pronomes interrogativos, de pronomes relativo, who, that, where e when. Contribuir em momentos coletivos de tomada de decisão e de produção de escrita. Então, essas são essas três habilidades de suporte lá do primeiro, da primeira série que vai dar suporte para desenvolver aquela habilidade que eu acabei de fazer a leitura para vocês, que é interpretar, localizar e interpretar informações. Aqui, são habilidades de suporte da segunda série, reconhecer expressões que mostram uma opinião contrária às que mostram a continuidade de acontecimento, identificar conjunções de contraste, adição, conclusão e concessão e marcadores sequenciais, identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. tudo isso, se a gente olhar, a gente vai encontrar lá nas habilidades de língua portuguesa, porque são subsídios que já foram desenvolvidos em séries anteriores e que nós precisamos acoplar todas essas habilidades essenciais para desenvolver uma boa argumentação no terceiro bimestre. Viu como nós não precisamos ajudar, nós só precisamos desenvolver as habilidades da nossa série, que nós já estamos dando suporte para que os alunos, eles vão bem nas provas externas e nas provas internas. E aqui, a habilidade essencial do terceiro ano, localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião e construir argumentação. aqui eu trago aquela tabela de ativação, inicial, desenvolvimento e finalizando. Se alguém ainda tem alguma dúvida quanto a esses três passos sem ser no ATPC de hoje, no ATPC anterior, eu falei ela bem esmiuçadinho, tá? e nós não podemos deixar na ativação inicial apresentar para os nossos alunos qual o objetivo da aula. Tudo bem? E finalizando também que a sistematização sempre deixar um ponto de atenção para encadeamento da próxima aula. E o desenvolvimento é o recheio, é o recheio do bolo, né? É todas as intervenções pedagógicas, são todas as estratégias que vocês vão usar para desenvolver essa habilidade. então aqui eu trago uma ativação inicial com duas fotos e nós começamos a fazer as nossas perguntas para os alunos. What can you see in both images above? Então nós temos que fazer essas perguntas para os nossos alunos. E aí a gente vai questionando Do you ever see like this near your house? O que eles vê perto da casa, da comunidade, da escola, da vizinhança? O que eles conseguem enxergar? A primeira imagem ou a segunda imagem? Não necessariamente no mar, né? Claro que a gente vai explorar que essa parte aqui é a poluição, são os lixos, o que ele consegue enxergar ao redor, né? A gente for colocar mar aqui, a gente não vai conseguir que os alunos identifiquem o mar, né? E aqui no desenvolvimento da aula, ele traz um filme, o Trinad, o Trinad, para que vocês assistam com os alunos, né? O desenvolvimento, mas é o que ele vai esmiuçar esse desenvolvimento, vamos ver? Como ele vai desenvolver? Então, ele coloca partes do filme, pouquinho só, trechinhos, e entra com perguntas, né? Com perguntas, solucionando, pedindo perguntas e respostas, né? Where does the fact take place? Então, ele começa a fazer pergunta para ele instigar o aluno a responder, a envolver o aluno nesse filme. Aí, ele coloca exatamente a segunda parte, coloca o tempo também, que é para passar para os alunos, porque a gente sabe que se passar um filme longo, vai dormir, vai cochilar, e não vai prestar atenção. Então, nós temos que ir passando os trechos e fazendo perguntas de acordo com o que a gente quer que o aluno se envolva. E a parte 3, nós temos também mais uma parte do filme aí, que tem que ser lançado para os alunos, e aí eles vão fazendo as perguntas para os alunos, os alunos vão respondendo de acordo com o que a gente vai querendo o envolvimento deles. Tá bom? Proposta de atividades. Então, aqui, levando em consideração o perfil dos estudantes, o nível de aprendizagem e a recorrência de algumas palavras ou expressões nos textos utilizados em avaliações externas, como o Enem, por exemplo, recomenda-se o estudo de vocabulário presente no vídeo. Então, eles trazem alguns vocabulários do filme como sugestão. E o que que ele pede? Ele dá sugestão como crossword, word search, math definition, então, palavras cruzadas, pesquisa de palavras, referência das palavras, então, você seleciona algumas palavras e pede para que os alunos vão pesquisar, vão atrás, tá bom? Isso aqui são propostas de atividades. e agora, ele vai finalizar. Como ele vai finalizar essa aula? Ele vai finalizar essa aula com o que? Apresentando para os alunos, né? Então, qual a sua opinião sobre a ação do filme? Exatamente, a cena, então, o que você pode usar como expressões? You can use the expression like. Então, o que ele pode usar como expressão? According to, I think, believe that, I agree, disagree with cause. Então, são expressões que nós temos que apresentar para os nossos alunos, para que eles usem essas expressões na sua argumentação. What about your school and community? Então, nós temos aqui, perguntas que vai auxiliar os nossos alunos. Então, o que ele pede para que os alunos façam nesse momento? O que eles estão pedindo? Que os alunos, eles pensam, né? e cria uma apresentação usando argumentos para desenvolver, para desenvolver com a... que os alunos, eles pensam e compartilhem suas ideias com a sala de aula. Então, ele vai criar uma apresentação usando seus argumentos para envolver as pessoas em ações para reduzir o impacto negativo no meio ambiente. Então, é nesse momento que nós vamos sentir se os alunos realmente conseguem, conseguiram entender todo o contexto, todo aquele filme que vocês foram passando pausadamente para eles, de acordo com a... com as expressões que vocês passaram para ele de argumentação, ele vai apresentar as ideias para a sala. Será que eles vão conseguir fazer? É nesse momento que vocês vão estar pegando a devolutiva do aprendizado do objetivo dessa aula. Tudo bem, professores? Essa é a explanação do terceiro ano do ensino médio. agora nós vamos entrar na explanação do nono ano. Aqui, nessa tela, ele traz a habilidade essencial, o conteúdo que é o sistema e meio ambiente, há uma habilidade do nono ano, que o nono ano a gente sabe que já trabalha com texto de argumentação, e habilidade de suporte do segundo ano. Relação com o material regular, que é o vídeo sugerido, texto trabalhado na videoaula, e o São Paulo faz escola, do caderno do volume, do caderno do volume 1. Tá bom? Então, esses são os materiais que vão ser utilizados e as páginas dos cadernos a serem utilizadas. Aqui, ele traz a referência das aulas, quando que passou essa aula, e o caderno de São Paulo faz escola, também o link para levar vocês diretamente para lá. O nosso currículo, ele é em espiral, ele possibilita essa retomada e ampliação dos temas em diferentes etapas do processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista a proposta metodológica de interação da língua inglesa com outras áreas do conhecimento apresentada no material de apoio São Paulo faz escola, nós trabalhamos em inglês voltado com o meio ambiente, que a gente pode falar da geografia, a gente pode falar da ciência, a gente pode falar da química que produz os lixos, então a gente pode envolver várias outras disciplinas que também sejam consideradas do ponto de vista do entrelaçamento, que a gente fala de suporte e tal e qual é o entrelaçamento, entrelaçamento é quando nós conseguimos envolver outras disciplinas também. Totalidade da língua, o conceito de língua franca, parte do princípio de que o estudante necessita interagir com o idioma em sua totalidade, isto é, dentro de todas as possibilidades de contato com a língua estrangeira, não apenas por meio de gramática normativa ou temáticas isoladas. Aqui nós temos o que da Buel, né, que nós sabemos que o que da Buel nada mais é o primeiro do K, né, do que da Buel, vamos colocar do Kio, faz com que o estudante reflita de certo sobre o que ele sabe a respeito do tema que você vai desenvolver, né, o o Dago quer aprender sobre aquele tópico com que o aluno já aprendeu, então a colunia do meio é o que o aluno já aprendeu e a última coluna é o que o aluno não, voltando, que da Buel, a primeira coluna é o que o aluno, você vai fazer a pergunta do que o aluno sabe sobre o assunto, a coluna do meio é o que está sendo proposto para que o aluno que ele venha aprender e o último é o que o aluno já aprendeu, né, então essa tabelinha ela é muito importante que o aluno ele mesmo pode fazer essa reflexão para ele, né, o que ele consegue realmente, o que o professor realmente está perguntando que eu sei e tal, então vou anotar, é o que eu vou aprender nessa aula, tal, 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 tal coisa, e o que eu aprendi lá no final, ah, eu aprendi argumentação, agora eu sei quais são algumas frases que eu posso iniciar, que eu posso usar quando eu for argumentar em inglês, certo? Então, essa tabelinha é muito boa para que os alunos reflitam no seu processo de ensino-aprendizagem. E essa última tela que eu trago para vocês, fechando o terceiro bimestre, é para que o aluno desenvolva a aprendizagem por meio da autonomia e do protagonismo. Então, é um processo de autoavaliação. E se vocês acharem por bem apresentar isso para os alunos, beleza, essas mãozinhas aqui é a mesma mãozinha que eu mostrei para vocês lá no início da nossa avaliação. avaliação, certo? E aí o aluno vai estar respondendo também. Aqui ela ficou bem difícil de fazer a leitura para vocês, mas eu também já consegui essa imagem e já deixei lá na página, na página, não, lá na pasta do Google Classroom, na nossa pastinha do ATPC do dia de hoje. Então, que vocês também peguem essa informação, se quiserem fazer esse tipo de avaliação com seus alunos, está aí posta para vocês fazerem. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? professores, agora nós vamos dar continuidade nos anos finais, tá bom? Com uma sequência de aula do nono ano, do nono ano. então, a habilidade essencial do nono ano é fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vistas, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltado para a eficácia da comunicação para a eficácia da comunicação. A habilidade de suporte são duas habilidades do nono ano, construir, são duas habilidades do sexto ano, que é a habilidade de suporte, construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. A outra habilidade é localizar informações específicas em texto. Outra habilidade de suporte é do sétimo ano, organizar texto em unidades de sentido, dividindo-o em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. E agora a gente vem novamente reforçando a habilidade essencial do nono ano. Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltado à eficácia da comunicação. Aqui nós temos um esqueminha de como vamos desenvolver a nossa aula, que já foi apresentado várias vezes para vocês. Ativação, nessa aula, nós vamos fazer o que? Elaboração de enunciados assertivos, campanhas, publicações e postagem. Qual vai ser a contextualização? Estabelecer relação com o cotidiano, estudante das pequenas às grandes estruturas sociais, escola, residência, comunidade, problema de origem global. Verificar como os estudantes estão no processo de desenvolvimento da habilidade em foco na aula. Qual vai ser o desenvolvimento? De atividade estratégica para a organização dos tempos e espaços e intervenções pedagógicas. Finalizar, que não deixa de ser a sistematização dos objetos de conhecimento aprendido, autoavaliação por parte dos estudantes, verificação do objetivo da aula e pontos de atenção para encadeamento das próximas aulas. Isso nós temos que desenvolver esses três passos, ativação inicial, desenvolvimento e finalização, finalizando em todas as nossas sequências de aula. Então, como que fica a ativação inicial? Então, o professor irá iniciar a sua aula com essa pergunta. What can you do to make a better world? Então, após as respostas dos estudantes, o professor irá retomar as formas em que podem ser feitas campanha, as estratégias de argumentação verbais e não verbais, e os meios em que elas podem ser publicadas. Tudo isso é na ativação inicial. E no desenvolvimento, que é o recheio do bolo, o professor vai solicitar para que os alunos analisem esse cartaz que está ao lado, né? Salve a energia, né? Identificando as estratégias argumentativas, contexto de produção, a imagem utilizada, meio de circulação e objeto do texto. Então, o professor vem com essas quatro perguntas aqui, que eles já direcionaram, aonde o professor vai perguntando e já vai direcionando para que o aluno consiga achar as estratégias argumentativas. Quem dá aula online, né? Lá pelo Meet, pelo Zoom, já tem a sua sala no Google Classroom com os seus alunos, consegue fazer essa leitura desse texto, porque é um pequeno texto, e junto com eles vocês já vão pontuando as partes que são argumentativas, após ele ter feito uma leitura rápida. E para finalizar essa aula, essa aula está bem mais básica, bem mais simples do que a do terceiro ano do ensino médio, é propor para os alunos uma criação de uma campanha de acordo com os objetos de conhecimento desenvolvido ao longo do bimestre. Espera-se que os estudantes produzam cartaz ou postagem usando as estratégias argumentativas como conectivo, com conectivo como cause e such as, por exemplo, bem como frases no imperativo, além da utilização de recursos verbais e não verbais para a elaboração da atividade. Então, aqui pede para quê? Para que o aluno crie uma campanha e uma postagem na rede social, em sua própria rede social, e vai enviar para a escola e para o seu professor. E assim a gente finaliza essa aula do nono ano, que é bem mais simples e não tão complexa quanto a do terceiro. Aqui eu trago para vocês a habilidade essencial, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vistas, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto dos recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. Objetos de estudo são funções e usos da língua inglesa, persuasão. Habilidades de suporte, participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. Ele traz o suporte também do oitavo ano, avaliar a própria produção escrita e de colegas com base no contexto da comunicação, definição, finalidade e adequação ao público, conteúdo a ser comunicado, organização, textual, legibilidade e estrutura de frase. E aqui é onde nós vamos encontrar esse material para desenvolver com o aluno. Caderno do aluno, São Paulo faz escola, volume 1, as páginas 43 e 44, volume 2, a página 43 e atividade número 8. Então nós temos volume 1 e volume 2 para nós estarmos trabalhando essa sequência de aula no programa, no projeto de recuperação e aprofundamento. Aqui são as referências, vídeo 1, apresentado em 16 de 6 de 2020. Aqui tem para vocês assistirem novamente essa aula e o link para vocês irem para o caderno do São Paulo faz escola, que vai direcionar vocês a essa aula. Eles voltam falando novamente do currículo em espiral e a totalidade da língua. O currículo em espiral, nós sabemos que o nosso currículo é assim, sendo assim ele possibilita a retomada e ampliação dos temas em diferentes etapas do processo de ensino-aprendizagem e também recomenda-se as habilidades de outros componentes ou áreas, sejam consideradas sob o ponto de vista do entrelaçamento. E a totalidade da língua, que é o conceito da língua franca, parte do princípio de que o estudante necessita interagir com o idioma em sua totalidade. Também eles apresentam em todas as séries, o que dá boel, o que o aluno sabe, o que o aluno vai aprender e o que o aluno aprendeu. Também, novamente, retoma com a atividade, se o professor preferir, que o aluno faça a sua avaliação da autonomia, do protagonismo, para que ele se desenvolva. Aqui está essa atividade. Também, tudo isso que foi apresentado são sugestões para vocês. Então, professores, nesse momento, eu quero agradecer vocês, mais uma vez, por ter ficado aqui comigo no dia de hoje, para que nós possamos aprender bastante, termos estudado, termos revisitado, né? Na verdade, a palavra foi bem essa, revisitado o processo de plano de recuperação. Então, está aí para vocês as sugestões que veio da secretaria. Acredito que eles vão estar retomando, falando com vocês novamente. E peço, encarecidamente, que vocês conversem lá com a gestão da escola, se organiza, para ver como vocês vão fazer essa retomada para, nesse quarto bimestre, para dar início à recuperação do primeiro e segundo bimestre. Se preciso for, até a recuperação do terceiro bimestre também. Tá bom? Então, professores, um beijo, até logo, boa aula, e vamos ver aí as novidades até a gente voltar daqui 15 dias. Tá bom? Então, terminando agora, vamos todos nós lá para o centro de mídia, vamos ver o que eles vão estar nos formando hoje e nos capacitando no próximo ATPC. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Uma boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.